Oi, eu sou a Lu Ferreira do Chata de Galocha e a gente tá no mês das mães. Os looks da gravidez são muito especiais, eu tenho certeza que toda mulher tem aquele look que usou esperando o filho, que é especial, que é inesquecível. E por isso mesmo, hoje eu vim dar dicas pras grávidas de como montar looks que vão ser inesquecíveis. Então no vídeo de hoje eu vou montar 4 looks pra inspirar você que tá esperando o seu bebê. O primeiro look de hoje é pensado pra primeira fase da gravidez, pro primeiro trimestre. É aquela fase em que a gente tá começando a notar as primeiras mudanças no corpo, não sabe ainda o que que vai funcionar, o que que não vai, não sabe ainda se vai contar a gravidez ou se vai manter aquilo em segredo por mais um tempinho. Então é um look todo pensado no conforto. Nenhuma das peças é muito ajustada ao corpo, então se já começou a mudar um pouco a barriguinha ou se começou a mudar um pouco o formato dos seios, ninguém vai perceber porque elas não vão marcar nada do seu corpo. E ao mesmo tempo é um look com bastante informação de moda. A calça metalizada é um jeito muito simples de deixar um look que é básico, mais interessante. E eu combinei com um tênis que é estampado. Eu adoro misturar tênis com peças que são um pouco mais arrumadas, tipo essa calça metalizada, porque isso cria um contraste e com isso o look fica muito mais interessante. O segundo look já é aquele look que você já tá ali no segundo trimestre, a barriguinha já começou a aparecer, então eu escolhi um vestido que ele é um pouco mais soltinho. Uma coisa importante de lembrar na hora de escolher qualquer peça nessa fase é que é importante que ela seja um pouco mais compridinha. Uma coisa que eu não sabia e eu só fui entender estando grávida é que à medida que a barriga cresce, as barras vão subindo. Então se você tem um vestido que você ama muito, mas ele é muito curtinho, infelizmente ele não vai funcionar, porque à medida que a barriga cresce, ele vai subir. Eu escolhi então um vestido que é na altura do joelho, ou seja, se a barriguinha já estiver um pouquinho maior, você pode continuar usando sem problemas. E o legal é que ele é todo soltinho. Esse vestido tem uns detalhes muito interessantes na manga e ele tem uma estampa um pouco fora do comum e eu resolvi levar essa história do fora do comum também pros pés. Escolhi uma bota branca. Bota branca, gente, é super tendência, só que essa tem um saltinho muito confortável. Ele é baixo, ele é grosso, então se você quiser continuar usando saltos na gravidez, essa é uma ótima opção. No terceiro look, eu já pensei, gente, em você, amiga, que tá aí no terceiro trimestre e que você olha pra sua barriga e você pensa, meu Deus, não tem como isso daqui crescer mais. E sempre tem. E tudo que a gente quer nessa fase é o quê? Conforto. Nada pode apertar, nada pode incomodar. Não dá pra gente usar mais aquelas coisas que a gente usava no primeiro trimestre, tipo as nossas calças jeans que a gente dava um truque. A ideia aqui é realmente acomodar a barriga da melhor maneira possível e pensar no seu conforto. Então, por isso, eu escolhi um vestido que ele é basicamente uma t-shirt grandona. Eu adoro esse tipo de vestido, estando grávida ou não, porque eu acho que é uma peça moderna, é uma peça que tem um quê de esportivo. E essa segue aquela ideia de ser um pouco mais compridinha, ou seja, a barriga cresceu, ele subiu, não tem problema. E eu combinei com uma jaqueta bem grandona, assim. Essa jaqueta é bem legal porque ela tem muita informação, ela é bem destruidona, a lavagem dela não é nada uniforme. E durante a minha gravidez, eu sempre gostei de usar uma terceira peça. A gente geralmente não consegue usar muito acessório estando grávida, né? Eu, pelo menos, ficava bastante incomodada com muita coisa me pegando, coisa no pescoço, coisa aqui. E a gente tá usando um vestido que ele é bem neutro. Então, eu coloquei essa jaqueta por cima pra adicionar um pouco mais de informação. E nos pés, eu tô usando um tênis. Foi durante a minha gravidez que eu comecei a pegar gosto por usar tênis nos meus looks. Eu viciei nisso e perdurou mesmo depois que a minha filha nasceu. É um tênis que tem cor, que tem textura, que adiciona informação ao look, mas que, obviamente, é super confortável. O que é o ideal pra você que tá aí no terceiro trimestre, super ansiosa pra receber o seu bebê. E pra terminar esse vídeo, eu escolhi um look, gente, pensando em você que tem algum evento especial durante a gravidez. Com certeza, é uma das dúvidas que eu mais recebo das minhas seguidoras. É, Lu, eu tenho um casamento, o que eu vou usar? Ou eu tenho uma festa importante, o que eu vou usar? Eu tô grávida. E se essas já são situações que a gente fica sem saber o que usar normalmente, grávida, então, com certeza, é uma situação que a gente merece pensar com carinho no look. E a minha sugestão pra você é escolher um vestido que é bem soltinho, mas que tem ali alguns elementos que ajudam a deixar ele um pouco mais refinado, um pouco mais arrumado. Ele tem um detalhe muito bonito de renda, ele tem detalhes nas mangas e ele tem um detalhe na barra. Mas tudo isso, sem apertar, sendo num comprimento que se você tiver com a barriga um pouco maior, ele não vai incomodar e não vai ficar muito curtinho. E um detalhe, eu combinei com uma rasteira. Eu sei que muita gente não consegue usar salto estando grávida e no final da gravidez eu também não conseguia, mas tem muita rasteira e muitos sapatos sem salto que são muito bonitos e que não devem nada pros saltos. Eu combinei com uma espadrilha que é linda, ela tem um bordado em cima e as cores do bordado combinam com as cores do vestido. E o resultado final é um look que é confortável, elegante e que vai funcionar muito bem no seu evento especial. Todas as peças que eu usei nesse vídeo, é claro que você encontra no site da Dafit, assim como várias outras opções que com certeza vão ajudar a tornar os seus looks de grávida inesquecíveis. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal da Dafit. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri